O DELTA A 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 dilatação linear maior, eu olho pela lógica da informação que ele me deu. Pensa da seguinte maneira. Se esse daqui que tinha um lado maior cresceu isso e esse que tinha um lado menor cresceu o mesmo, quem é que tem a dilatação maior? O menor. Apesar de você saber que a dilatação depende do tamanho da barrinha. Entende? Então, isso aqui não é verdade. A verdade é essa daqui. Isso aqui é que alfa B sobre alfa A é igual a 9. Entende como é que é difícil certos problemas por causa de interpretação de texto? Isso não é físico, isso é interpretação de texto. Não é? Você tem que interpretar o texto e entender que apesar do lado menor ser menor, ele vai crescer mais porque ele tem coeficiente maior. E aí, agora, a gente pode fazer o exercício. Cadê? Ele quer saber o quê? Calcule o valor do coeficiente de dilatação linear do material que constitui as hastes menores. Tá, vamos lá. Deixa eu apagar esse exercício aqui e requer atenção. Tá, olha só. A primeira coisa que você vai fazer aqui é o seguinte. Nós temos duas incógnitas. É sempre assim. Tem que pensar em matemática. Temos duas incógnitas. O lado inicial B e o lado inicial A. tá bom? Só que essas incógnitas você vai matar porque você tem uma equação que relaciona uma com a outra. Tudo bem? Você tem mais duas incógnitas que é o coeficiente linear alfa A e o coeficiente linear alfa B. Aí você vai matar porque você tem uma outra equação. tá bom? Para cada número de incógnitas você precisa de um número de equações. Tá legal? Só que se você prestar atenção na verdade eu estou tendo aqui uma, duas, três, quatro. E eu tenho uma, duas, três equações. Quando eu falo que A zero é igual a isso isso também é uma equação, não é? É uma igualdade. Equação é igualdade. Então, olha só. A zero O que que é A zero? A zero não é L zero A vezes L zero B ou seja a área do retângulo isso é uma equação. Tá vendo? Só que aqui vai ser um pouco complicado porque não é aquelas equações que vocês estão acostumados que só trabalham com soma. São equações que trabalham com um produto. Tá bom? Eu agora preciso achar uma quarta equação. Como que eu vou achar essa quarta equação? Eu preciso ver os dados do exercício. A única informação extra que o exercício me dá é que após dilatar eles possuem os mesmos lados. Entende, gente? Equação é isso. É quando no meio do exercício ele diz uma frase que algo é igual a outra. não é isso? Português, gente. Então, olha só. Aqui vai ser o lado A e aqui vai ser o lado B. Então, eu tenho eu vou organizar aqui eu tenho essa equação eu tenho essa equação eu tenho essa equação que foi difícil de achar por causa do da interpretação de texto e finalmente eu tenho esta equação. Ou seja por que que este é um exercício difícil? Não só por causa do problema do português é difícil porque a gente tem quatro quatro hipócritas mas tenha calma elas vão elas vão sumir naturalmente tá bom? Olha só esse 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 quadrado ele só aconteceu porque dilatou se dilatou quer dizer que o lado A nada mais é do que o lado A inicial mais a dilatação de A não foi isso que eu pedi para vocês decorarem não aquela fórmula que está lá na mochila decorem a geometria então o lado B vai ser o lado B inicial mais a dilatação de B tá legal? Eu só estou trabalhando esta equação aqui eu estou abrindo ela para começar a aparecer as incógnitas agora vamos na forma que a gente tem agora vamos na forma que a gente tem que decorar eu tenho L A zero mais qual que é a fórmula da dilatação linear? L A zero alfa A delta T igual a L B zero mais cadê? cadê? L B zero alfa B delta T percebe que o delta T é o mesmo porque a variação de temperatura é o mesmo porque eu sei que vocês não gostam de fazer ponta com letra mas quando você está dentro de um sistema eu caí dentro de um sistema matemático vocês percebem que eu sempre tenho que resolver de outra maneira fazendo ponta mas quando eles caem dentro do sistema matemático vocês tem que saber trabalhar com letra não tem jeito ainda mais em exercícios difíceis tá legal? é só substituir é só substituir mas eu vou dar uma é você pode fazer isso numa boa entendeu? eu só estou tentando pensar aqui uma maneira rápida e tranquila é olha só a maneira rápida e tranquila que eu vejo para eu ficar nessa equação é fazendo o seguinte divide toda essa percebe essa igualdade é a mesma igualdade que está aqui que é a mesma igualdade que está aqui agora eu vou dividir tudo como eu tenho essa relação LA sobre LB eu vou dividir tudo por LB L0B para eu poder trabalhar a segunda equação eu vou substituir de uma certa maneira tá bom? é a mesma coisa quando você dividir por LB você vai ter isso aqui olha LB0 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 dividido por LB0 isso aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1 a gente vai ter esta equação aqui LA0 sobre LB0 bota em evidência 1 mais ALFA ALFA delta B igual a 1 mais ALFA B delta B só que pegando a segunda equação LA0 sobre LB0 é igual a 3 então a minha equação simplificou o que antes tinha 4 incógnitos eu simplifiquei para 2 ou seja já matei um problema tá legal? agora que eu vou fazer isso exato porque olha só olha a pergunta que ele me faz calcule o valor do coeficiente de dilatação linear do material que constitui as hastes menores ou seja o que acontece apesar de eu ter 4 incógnitas a pergunta só quer saber o ALFA B não foi o ALFA B que eu desenhei aqui em verdinho com o centro das hastes menores e aí Daniel por que eu estou falando isso? eu matei 2 incógnitas tinham 4 incógnitas em 2 equações eu mato 2 incógnitas mas ainda me sobra ALFA A e ALFA B aí o que acontece? qual que eu vou substituir? se eu quero achar ALFA B eu vou substituir ALFA A então a equação você só tem que trabalhar um pouquinho assim em vez de você substituir assim você vai substituir assim ALFA A igual a ALFA B sobre 9 aí tem aqui 3 é igual a 1 mais ALFA B sobre 9 ΔT igual a 1 mais ALFA B ΔT olha só eu tenho uma equação e uma única incógnita não é? 3 é número 1 é número ALFA B é incógnita ΔT é número porque a gente sabe a diferença de temperatura 1 é número ALFA B é incógnita e ΔT é número agora finalmente eu vou substituir os números cadê? ah, caô então tem lá 3 1 mais ALFA B sobre 9 o ΔT final é 320 menos 320 menos 20 20 20, né? então é 300 então ΔT é 300 igual a 1 mais ALFA B 300 esse 300 9 vai ficar mais ou menos 300 isso aqui vai ficar 100 e aqui vai ficar 3 tá bom? só que quando eu multiplicar o 3 de volta distributivamente em cada termo eu vou ter 3 mais 100 ALFA B ah, agora ficou tranquilo, né? agora ficou tranquilo, né? eu vou ter simplesmente que passar tudo que é incógnita para um lado e tudo que é número para o outro esse 1 passa para lá e esse 100 ALFA B passa para lá então organizando para deixar virante eu vou ter 300 menos 100 200 ALFA B e 3 menos 1 2 2 simplifica que 200 dá 100 eu tenho ALFA B igual a 1 sobre 100 isso aqui é igual a 3 menos 2 tem resposta? é pra ah difícil, né? essa questão, né? é complicado é, mas aqui é assim, ó muitas pessoas todas só fazem cadê o lugar ali? ah, eu também não vou ter a linha não 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 é? exato eu consegui terminar? sim consegui, eu tenho quanto tempo? oh, tô ficando bom é a gente falta pouco? terminou aí? basta 5 minutos terminou, né? não? só que 5 minutos ah, cara, eu não sei olha só é tranquilo a próxima a próxima parte da matéria não, eu não vou explicar não, porque senão já foi bastante é é dilatação líquida eu vou eu não vou explicar na matéria eu vou dar um uma coisa crítica pra vocês verem como é que é a coisa todo mundo fala sobre aquecimento global aí o pessoal fala as geleiras vão derreter realmente, isso é certo as geleiras vão derreter vai aumentar o volume da água e o volume da água vai subir mas não é só isso também não pensa da seguinte maneira se o planeta Terra vai aumentar de temperatura a água ela dilata como qualquer coisa não é? então você tem um nível o nível da água vai aumentar também porque ela vai dilatar já pra não pensar nisso o oceano dilata também nunca pra não pensar nisso a gente só fica achando que é o que as geleiras que vão dar mais volume de água que o oceano mas não se a temperatura aumentar na Terra a água vai dilatar consequentemente vai a gente aqui no Rio da Sábado o Benito já foi igual a mais tempo entendeu? então assim esse negócio é sério entendeu? no meu site tem a apresentação da minha monografia e tem a minha monografia pra vocês lerem eu falei sobre sobre a época da agurgia pós-moderna e apliquei isso na sustentabilidade aí eu falo desses problemas todos de aquecimento global desmatamento sol vocês podem ler lá que se quiser o arquivo eu também vou aliás tá lá também pra vocês baixarem tá legal? é só você ir em currículos tá tudo lá pra vocês verem tá bom? valeu gente bom bom tá bom 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.